Aderi tudoumin clarifica a minha presença e a Conferência do Partido Libertação Popular. Aderi tudoumin clarifica a minha presença e a Conferência do Partido Libertação Popular PLP. Aderi tudoumin clarifica a minha presença e a Conferência do Partido Libertação Popular. Aderi tudoumin clarifica a minha presença e a Conferência do Partido Libertação Popular. Aderi tudoumin clarifica a minha presença e a Conferência do Partido Libertação Popular. Aderi tudoumin clarifica a minha presença e a Conferência do Partido Libertação Popular. Aderi tudoumin clarifica a minha presença e a Conferência do Partido Libertação Popular. Aderi tudoumin clarifica a minha presença e a Conferência do Partido Libertação Popular. Aderi tudoumin clarifica a minha presença e a Conferência do Partido Libertação Popular. Aderi tudoumin clarifica a minha presença e a Conferência do Partido Libertação Popular.